Eu levo em consideração não só o Vitor, porque o cara tá no time campeão, mas ele acabou de vantaço, né? O Cássio, em 2012, pra cada vez que ele entrou no gol contra o Emelec, ele não só estava no time campeão, como ele foi protagonista, decisivo. A gente tava junto no dia daquela defesa do Bousa. No Mundial, pra mim o Mundial foi o Chicão, o maior jogador ali lá, o melhor jogador. Muita gente votou no Cássio. Eu achei que foi o Cássio, mas assim, dá pra escolher. Lógico. Esse jogo, teve essa discussão ontem, PDV, que você lembrou da defesa do Diego. Diego Souza, por incrível que pareça, naquele jogo lá, foi a pior atuação do Cássio na Libertadores. Ele tava nervoso, ele falhou antes várias vezes, depois ele saiu caçando. Mas o grande goleiro faz aquilo. Mas ele fez a defesa do jogo, e assim, quando ele falha, o Corinthians não fica marcado a falha dele, né? E nessa Libertadores, pra mim, ele decidiu o jogo na Vila Belmiro, ali no gol do Ebers. Ele é um dos maiores ídios da história do Corinthians. Em São Januário, ele foi decisivo contra o Boca, a menos que o Boca não teve tanta pressão, mas ele não falhou nenhum lance. Então, assim, em 2015, 2017, o eterno 8 de abril de 2018, ele pegou pena. Deixa eu te fazer só uma perguntinha só. Você renovaria o contrato dele mais três anos? Sim, por ser goleiro, sim. Tá. Eu não gosto de contratos muito longos, mas pelo caso... Ele merece. Merece. E ainda mais ele do jeito que ele tratou meu filho. Ele liberou o Walter agora, né? Sem dúvida. Vamos lá. Vamos lá.